Mali constrói mina de lítio e irrita Macron e França. Mali constrói mina de lítio e irrita a França. Sabe por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui o presidente da França, Emmanuel Macron. E ao lado nós temos aqui a Simi Goitá, que é o líder nesse momento da junta militar do Mali, o presidente em tradição. O que acontece é que o Mali está nesse momento a construir uma mina de lítio e está nesse momento a irritar a França. Por que eu digo irritar a França? Porque quando se descobriu lítio no Mali, o país que tinha o direito de explorar esse lítio era a França. A França não construiu nenhuma mina no Mali, não construiu nada que poderia beneficiar a população local. Se descobriu o lítio, a França ia lá, explorava o lítio e mandava para o seu país para utilizar para aquilo que eles bem entendessem. E o que acontece é que esse novo líder do Mali, a Simi Goitá, ele já estivera proibido, criou uma lei, já falei isso convosco no outro vídeo, de proibir exportações de minerais dentro do seu país. Então, nesse momento, nenhum recurso pode sair para fora do Mali, tem que ser primeiro refinado dentro do país, tem que ser primeiro colocado numa fábrica ou numa indústria, e só depois, quando se faz o produto acabado, é que vai para fora do país. E nesse momento, eles já estão a criar uma mina para fazerem lítio. O Mali iniciou a construção da sua mina de lítio em junho de 2022. Atenção, já vai há algum tempo, porque o Mali já está nesse governo de transição há algum tempo também. E até agora, existem mais de 1.300 trabalhadores, sendo 95% dos trabalhadores, da sua maioria, malianos. Estamos a falar que os malianos realmente estão a trabalhar para desenvolverem essa nova mina de lítio. E o responsável disse que a construção está prevista para ser concluída até abril de 2024 e que a primeira produção terá início no terceiro trimestre do próximo ano. Será uma fábrica de classe mundial, visto que será a quinta maior mina de lítio do mundo e a primeira da África Ocidental. Reparem só, África Ocidental é um país com tantos, tantos lítios, tantos, tantos minerais. Não tinha nenhuma mina. A França só tirava o lítio da maneira que bem entendessem e não fizeram nenhuma mina para a população local. Essa é a primeira mina de lítio que está a se fazer nesse momento na África Ocidental. Por que isso é tão importante? Porque o Mali é ou faz parte do top 15 de países com mais reservas de lítio. O Mali tem mais de 800 toneladas de lítio dentro do seu solo. E para quem está até se perguntando lítio é utilizado para quê? Vamos fazer o quê com o lítio, pessoal? Lítio é um minério de extrema importância. É utilizado para, geralmente, para baterias de telemóveis, de computadores, laptops, o desktop, e até mesmo para carros elétricos. E o Chile, que é um país, o Chile, que é um país que fica na América Latina, é o país com mais reservas de lítio do mundo. E é por isso que o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, e é o CEO da Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, quis tomar todas as reservas de petróleo do Chile. Ele até tem uma boa parte de reservas no Chile, porque esse lítio é utilizado para fazer carros elétricos nos Estados Unidos da América ou em qualquer parte do mundo. Então, nesse momento, nós estamos a dizer que o Mali vai começar a contribuir para o desenvolvimento dessa transição energética que está acontecendo nesse momento do mundo, que está na saída de combustíveis fósseis para combustíveis ou para meios mais sustentáveis ou meios verdes. E o lítio é uma energia limpa, utilizada em baterias. Claro, tem aquele processo que é um pouquinho sujo que se utiliza, mas o fim que se pode utilizar, por exemplo, em carros elétricos, pode ser muito benéfico. E eu até vou mais além. Pode ser que no Mali, daqui a alguns anos, possa aparecer um maliano ou qualquer um africano que queira desenvolver carros elétricos e a partir daí tem o lítio, basta conseguir mais um pouquinho de tecnologia de outros lugares. Isso consegue desenvolver carros elétricos ou até mesmo baterias para se utilizar em quilomóveis. E eu estou muito feliz com essa notícia do Mali, nesse momento, que estão a fazer os carros a mina de lítio, por exemplo, para ajudarem em carros elétricos e vários outros meios. e a parte que mais me irrita é que tanto o Mali como outros países que fazem parte da África Ocidental, eles já têm esses recursos, pessoal. Há bastante tempo que eles já descobriram. E imaginem só, a França, eles só roubavam. Não criaram nenhuma indústria, não criaram nenhuma mina local para poder empregar a população local ou alguma coisa que possa beneficiar. Eles apenas iam lá. Como eu já vos disse no meu livro 11 Pragas de França em África, eu falo lá sobre isso. A França tem o direito de exploração. Então, quando se descobriu o lítio, não eram os malianos ou qualquer país vizinho que tinham o direito de explorar o lítio, mas sim a França de acordo ao pacto colonial que eu falo no meu livro 11 Pragas de França em África que você pode adquirir na Amazon ou enviando aqui uma mensagem. Mas, a parte mais irrita é que a França, se não tivesse a França, eles já poderiam ter essa mina há bastante tempo. Não só mina de lítio, como também de vários outros minerais como cobalto, urânio e também o ouro. O Mali também tem muito ouro e quase todo o ouro, adivinhem para onde que ia para a França. São coisas que irritam. E eu vou deixar o vídeo para vocês verem da construção da mina do Mali. Vou deixar para vocês verem mais em frente. Mas eu estou muito feliz com isso. Eles estão realmente a construir um país e, nesse momento, vão agora entrar para contribuírem para a transição energética. Vamos ver aqui embaixo que eu estou com a gente de vista sobre a situação do Mali. Eles estão agora a construir a mina de lítio. Partilha esse vídeo nas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu perfil do Facebook, no teu WhatsApp, para mais pessoas saberem que o Mali está, nesse momento, a fazer uma mina de lítio, que é um mineral que é usado para baterias, deitos móveis, laptops e carros elétricos. Partilha esse vídeo, comenta aqui embaixo sobre a ponto de vista e claro, me siga no TikTok. Em termos de emprego, a sociedade do Mali SA conta hoje com mais de 1.300 trabalhadores, então 95% são de Maliens. Notamos que a primeira produção é prevista para o terceiro trimestre de 2024. O Mali SA é a sociedade que desenvolve o projeto de lítio de Golamina na região de Bougoni, precisamente Cercle de Bougoni, commune rural de Dano. Os trabalhos se passam muito bem. Nós fizemos a primeira pierre no início de julho de 2022, então há um pouco de uma semana. Hoje, nós estamos em um tão de realização bastante satisfazão. Os trabalhos se derramam parfaitamente bem. Essa mina regorja o gizem de lítio, um dos de gizem mais importantes ao mundo. Hoje, ela se classe em 5ª posição em termos de de importância e de qualidades. Ela se constitui a primeira mine de lítio em Afrique de l'Ouest. Hoje, há de nombreuses perspectivas. Nós employamos hoje 1 312 pessoas que são constituadas a mais de 90% de maliants e de nombreuses populações no nível local estão em emploi com nós. Nós trabalhamos também no caso de a mise em place de desenvolvimento comunitária que englobem os aspectos de emploi no nível local. O taux de realização de trabalhos hoje, de forma globale, está em um pouco de 50%. Então, nós prévoyamos a fim do processus ao avril 2023, a fim da construção da usina e que será imediato seguida da mise em margem de esta usina e que os primeiros testes para determinar nossa capacidade de produção concentrada de espécie de produtos do de investimento do projeto é 318 milhões de dólares que é 200 milliards de francs CFA em termos de investimento em dois anos nós somos a um porcentagem de investimento de 61 milliard donc la majeure partie de cet investissement encore reste à venir à travers des équipements majeurs je dirais qu'aujourd'hui c'est un jour assez spécial parce que c'est une opportunité réelle pour nous que de recevoir la presse parce que vous êtes le porte-voix du peuple et c'est un plaisir parce que de nos jours il y a de nombreuses rumeurs surtout dans un contexte assez difficile pour le Mali donc un tel projet qui est mis en oeuvre au Mali avec un tel niveau d'investissement je pense que c'est bénéfique parce que ça signifie un avenir adieux pour le Mali la société du Thiam du Mali vise à installer une usine de taille mondiale ainsi qu'un camp de logement et des constructions au niveau village avoisinant par ailleurs l'un des sous-sies majeures de ce genre de projet est la dimension environnementale l'assurance nous a été donnée que les impacts environnementaux à court et à long terme seront totalement maîtrisés nous revenons de cette visite de presse convaincu de la pertinence de ce projet mais aussi de son utilité pour la création d'emplois dans notre pays in fine rassurer que contrairement aux idées reçues le projet intègre dans ses préoccupations la dimension environnementale